Bom dia, hoje dia 12 do 1 de 2022, exatamente dia 12 de janeiro de 2022, décimo segundo dia do ano 2022, vou registrar esse trechinho aqui, que é depois de Paz do Paraíso, uns 10 quilômetros aqui, até aproximando pontos volantes. Vamos mostrar novamente, já mostrei antes e eu prometi de continuar mostrando até eles arrumarem, quando arrumarem vocês vão ver que eles arrumaram também, e aí mais uma vez eu vou fazer mais um vídeo, esse vídeo aqui, para mostrar esse trecho muito perigoso, mas muito mesmo, vocês vão ver mais para frente aí os buracos, por isso que eu estou começando a fazer o vídeo bem antes, para vocês irem acompanhando aí, monitorando aí nos vídeos, os perigos desse trechinho aqui, desses pedaços aqui, onde a chuva estragou bastante a estrada, e hoje está um dia muito limpo, está aí ó, olha aí o resultado dos buracos, está ali ó, estourou tudo, entendeu? É esse aí ó, está vendo? Olha os buracos, não sei o que é o perigo, inclusive eu ajudei uma família, logo aqui na frente aqui ó, logo aqui na frente, é, antes de ontem à noite, eu guiei eles até lá no Paz do Paraíso, eu fui guiando eles, para eles, chegar na pousada lá, uma família de São Paulo, estava vindo pelo amor, inclusive, fui, logo aqui na frente né, vou mostrar ali o local certo, onde eles estavam, trocando pneu, aí eu parei, coloquei o farol para clarear para eles, que eles estavam iluminando só com o celular, e ajudei eles, olha aí ó, como é que está feio ó, muito perigoso esses buracos, muito, olha aí ó, está tudo aí ó, olha aí ó, o pessoal estava logo aqui, que vê ó, estavam parados ali a noite, era 20 horas, 20 e 40 né, mais ou menos, aí eu ajudei, orientei eles, ajudei, aí ó, buracos, bateu quebra tudo, eles estavam exatamente aqui ó, em frente a essa pedra grande, está vendo a pedra grande aqui ó, eles estavam aqui ó, Por que? Porque eles passaram um buraco ali atrás, lá embaixo lá ó, que vocês vão ver agora, e aí eu vim parar aqui, com os pneus estourados, entendeu? Aí ó, olha que monte de buraco ó, tudo fundo ó, tudo fundo, e o que importou o pneu dele mesmo, foi ali, quer ver ó, vou mostrar para vocês, com esse dia bonito, claro aqui, dá para ver direitinho né, os buracos, tem mais visão né, Olha aí ó, o buraco é esse aqui ó, aí ó, ele veio de cara lá ó, olha a esquerda ali ó, e ele pegou aquele buraco ali, e ele não sabia, não conhecia o trecho, né, aí caiu nesse buraco, mas esse buraco também, tudo é marcado de pneu de caminhão rastar aí, eu não vou assustar com ele, Então eu quero mostrar para vocês esses pontos críticos, mais críticos né, tornar a mostrar, porque eu já mostrei em outros vídeos, eu vou tornar a mostrar para vocês, que a estrada continua, do mesmo jeito ainda né, Espero em Deus, que eles arrumem o mais rápido possível, para dar menos prejuízo né, ao povo brasileiro, inclusive alguns irmãos aí, estão me inscrevendo aí, que vai viajar no final deste mês, outros vão viajar em fevereiro, outros vão viajar em março, Eu sempre coloco lá o seguinte, eu oro a Deus, para Deus tocar no coração desse povo, que é responsável pela conservação da nossa estrada, para que eles possam o mais rápido possível arrumar esses buracos, Eu não estou criticando, eu estou mostrando o perigo, porque mostrando o perigo, a gente evita de acidente, aí ó, olha aí ó, olha o buraco aí ó, olha esse buraco aqui ó, comeu a metade da pista ó, olha, olha aqui ó, olha que perigo ó, muito perigoso, muito, Isso aí a noite é uma armadilha, a pessoa vem de lá para cá, de repente dá de cara ali, cai ali, já vai um farol daqui para lá e não ver, o farol tapa, atrapalha, ofusca a visão, aí o cara cai dentro de buraco, morre a família, morre, Aí não adianta mais, não adianta fazer mais nada, porque já morreram, é isso que é a minha preocupação muito grande, eu me preocupo, eu tenho empatia, eu me preocupo, eu me coloco no lugar dos outros, Já imaginou eu, não conheço nada, vem aqui, cai dentro de um buraco daquilo, então eu me coloco no lugar de outras pessoas, me coloco no lugar de vocês que não conhecem esse trecho aqui, Mas a gente que está passando aqui para lá e para cá, noite e dia, a gente está correndo risco, mas é menos, porque eu já imagino os perigos e os locais deles, já tenho conhecimento, Vocês que não tem conhecimento, é fatal, é fatal, é fatal, infelizmente é fatal, e a minha preocupação maior é essa, é os pontos mais perigosos, Os buraquinhos aí, a gente vai desviando dele, vai saindo para lá, sai para cá, se acontecer, é esvaziar um pneu, botar um pneu, mas agora, Agora, aquele buraco ali, aquele abismo ali que abriu na pista, aquilo ali é fatal, se cair, ele já era, não tem carro, não tem vida, não tem nada, Destrói tudo, mata as pessoas, por isso que eu estou mostrando, a minha preocupação maior é isso, eu conto o tempo, eu estou contando um relógio, Às vezes que eu passo para lá e espero, meu Deus, tomara que eles tenham acumado, aqueles pontos críticos, aqueles buracos perigosos, Tomara que eles tenham pelo menos tapado, só eles, não precisa tapar tudo, mas tapam pelo menos eles, para evitar o menos risco das pessoas se acidentarem e perderem suas vidas, As vidas serem ceifadas por causa desses buracos, meu Deus, olha aí, muito buraco, mas agora olha o outro ponto perigoso, Mostrei ali atrás, dois pontos perigosos, o buraco à minha esquerda e o buraco à minha direita ali que já comeu a pista, Olha aqui o que eles fizeram, colocaram um pãozinho aqui, aí um passo por passo, jogam o pão que ela joga para cá, Aí vem um de lá para cá, não consegue, tem que parar, peguei o alerta, tem que parar, porque aí só passa um, E as pessoas que não conhecem, olha aí gente, pelo amor de Deus, olha, E as pessoas que não conhecem o trecho, ganham de tudo, aí você para aqui, o cara bate na traseira da gente e morrem, Mata a família toda, olha aqui, olha o perigo, olha aí, olha aí, e quanto tempo está isso aqui? Um mês, já vai mais para mais de um mês, que aconteceu essa tragédia dessa água aqui, Foi um mês para novembro, final de mês de novembro, início de dezembro, né, que era o Natal, Natal, Natal o povo aqui passou com dificuldade, E no ano novo ainda estava com dificuldade, que a gente veio mais pesada ainda, Então quer dizer, nós já estamos em janeiro gente, hoje é dia 12, 12º dia de janeiro já, E aí, e as vidas das pessoas, quem é que vai repor depois, se perdê-la? Então por isso que eu entrego a minha vida a mão para o Senhor Jesus, Ele que me dá livramento, E aí eu fico firme na palavra dEle, que cairão mil ao seu lado, derguem ao seu direito, você não será atingido, Porque Deus dará ordem aos anjos dEle para que Ele nos proteja, olha, é muito, é muito, é muito, é muito forte essa palavra, É uma garantia muito, muito gratificante da parte de Deus, Ele não precisava de garantias para nós, olha aí os buracos, E não precisava de garantias para nós, porque Ele é Deus, Ele é dono de tudo, Ele é dono da vida e é dono da morte, Ele fere e Ele te cura, e é Ele que mata e Ele que dá a vida, mas eu glorifico a Deus por isso, Ele tem nos livrado muito, muitíssimo, e peço a Deus que toque no coração dessas pessoas, Que são responsáveis pela manutenção das rodovias, e eles corrijam pelo menos esses buracos perigosos, Antes que vidas sejam ceifadas aqui, em nome de Jesus, eu não estou criticando, eu não estou politicando, Não estou usando política nem da direita e da esquerda, que eles usam para lá, que eu não entro nesses detalhes, Que eu não faço parte desse mundo aí, desse mundo político aí, que é da direita, que é da esquerda, Que é isso, que é aquilo, eu não faço parte, mas eu respeito a quem é político, eu respeito todos, Mas porém, eu só estou pedindo, que abra os olhos, veja o risco que está ocorrendo, Essas vidas que estão nessas rodovias todos os dias, principalmente nós, Que transportamos tudo o que chega na tua mesa, tudo o que chega na tua casa, Alimento, tudo, 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 passa por nós, Nós somos responsáveis pela manutenção de alimentos, alimentação, vestiário, peças, mecânicas, tudo, Automóveis, né, as sequenhas, todos aí levam os automóveis, nós somos responsáveis por tudo, Nós merecemos um pouquinho de respeito e carinho da parte de vocês, E vocês nos ajudem a diminuir os riscos de vida, porque os riscos já são minentes, Mas dessa forma aqui, se torna mais viável acontecer um acidente, perder vidas, né, Olha aqui pra você ver, ó, o ar sol daqui afundou, ó, Então eles tinham que sinalizar direitinho até arrumar, né, Aí, ó, o cara passa aqui, ó, não sabe de nada, Olha o ressalto, ó, já afundou a pista aqui, ó, Ele assusta, vai lá de frente com o outro, bate, mata todo mundo, Olha aí os buracos, ó, Olha aí, não tem nem como sair fora, ó, Então a gente, eu fico preocupado é com isso, Isso aqui, gente, é alta ajuda, tá, É utilidade pública, É utilidade pública que eu tô fazendo aqui, esse vídeo, Não tô criticando, não tô culpando, Eu estou só chamando a atenção dos responsáveis pela manutenção da rodovia Pra que diminua os riscos, pelo menos, Pelo menos diminui os riscos, Porque os riscos são minentes, eles já existem, Mas com esses buracos, com essas crateras que abriram aqui através da chuva, Que a natureza que fez, Vocês não são culpados, Mas vocês são responsáveis, né, pelo trabalho, Igual eu sou responsável por esse caminhão, Então, se eu quiser alguma coisa pra quebrar ele, O meu patrão vai me punir, O meu patrão vai me cobrar, Olha, o que já aconteceu? Ah, mas não teve jeito de evitar, tudo bem, Então, né, Foi a natureza do caminhão que aconteceu, Tudo bem, Mas, nós temos, Nós temos que corrigir, Temos, nós temos que corrigir, Nós temos que corrigir, eu sou responsável, Então, é isso que eu tô requerindo, Mas que Deus tenha misericórdia, viu? Tenha misericórdia, Ô, Laureci, Laureci, Chegaram aqui nos Moraes, A braca aí, ó, Moraes, ó, Entra aí, ó, Eu vou ver se eu encontro um menino lá agora, Tá, o Alexandre, Você, mais uma vez, vai ver aí, Eu parando lá, Que eu vou parar, Lá você encontra a pista, Vou parar, Vou conversar com ele, Perguntar a ele, Se ele, Lembra, Desse pessoal, Agora, eu me esqueci, Foi o nome da fazenda, Foi o nome da fazenda, Eu vou encerrar o vídeo aqui, Vou encerrar o vídeo aqui, Pra mim ver o nome da fazenda, Pra mim perguntar pra ele, Que eu não lembro mais o nome da fazenda, Que eu não anotei, Tá, Mas eu queria mostrar aquele perigo ali atrás, Já mostrei, Tá, Então Deus abençoa a todos aí, Vou encerrar esse vídeo aqui, Em nome de Jesus, Tenha um ótimo dia, Viu, O vídeo ficou curto, Pequeno, Mas, Bem utilitário, Né, A utilidade dele, É muita, Né, Eu mostrei o perigo ali, Tá bom, Mas eu vou encerrar o vídeo por aqui, Tá, Deus abençoa a todos aí, Em nome de Jesus, A borracharia aí, Ó, Olha o Alexandre aí, Ó, Olha ele aí, Ó, O Alexandre tá aí, Ó, Eu vou conversar com ele agora, Tá, Vou encerrar aqui, Tá, Um abraço, Fica com Deus, E eu vou pegar a informação dele, E te passo, Viu, Tudo de bom, Fica com Deus,